O marido de Dona Ilma já teve dengue duas vezes. Ela não tem dúvidas que o mosquito vem do imóvel abandonado, que fica ao lado da casa dela. Primeiro foi a febre, dor de cabeça, febre, daí ele foi ficando quieto. E aquela febre alta, o estômago ruim demais também, né? Aí ele começou, aí só foi ficando de cama, não comia nada. A secretaria estadual de saúde está fazendo um alerta para os donos de imóveis abandonados como esse aqui ou aquelas casas que ficam fechadas por muito tempo durante as férias, quando a família viaja. É que nesse período chuvoso, aumenta em 60% o número de focos do Aedes aegypti nesses locais. Apenas o imóvel fechado no quarteirão pode colocar em xeque todo o trabalho do agente de saúde. Por isso que nós, enquanto Poder Público, a gente conclama toda a sociedade em ajudar. Então esses imóveis que estão fechados, esses donos de imóveis, precisam fazer a inspeção diariamente nesses locais e fazer com que haja, de certa forma, possibilidade de evitar qualquer tipo de dispositivo que possa com a água parada. O Aedes aegypti é o vetor que transmite dengue, chikungunya e zika. No ano passado, foram registradas 39 mortes por dengue em Goiás e cerca de 80 mil casos foram notificados. Este ano, já são 152 mortes e 270 mil casos notificados. Na retomada do período chuvoso, a necessidade de fazer limpeza de calhas, esses imóveis fechados, os ralos precisam ser observados, os vasos sanitários, caixas d'água, principalmente aqueles depósitos a nível do solo agora com o período chuvoso, são atividades rotineiras, atividades simples e que podem ajudar muito o Poder Público a conter o avanço dessas doenças. A Secretaria tem investido na aquisição de equipamentos e na capacitação dos profissionais que atuam no combate ao mosquito. Mesmo assim, os proprietários dos imóveis vazios devem fazer uma vistoria minuciosa e providenciar a limpeza desses locais. Quem for reincidente ainda pode ser mutado. Em alguns municípios goianos já existe essa questão de responsabilizar aquele morador que ainda insiste em ter criadouros. Na capital, por exemplo, em Goiânia, existem multas e essas multas já foram majoradas, aumentadas em três vezes. Então, o valor, por exemplo, de uma piscina que está mal cuidada, por exemplo, pode chegar a vários milhares de reais. Então, é necessário tomar todos os cuidados para que a gente consiga, junto com o Poder Público e a sociedade, conter o avanço dessas doenças.